A técnica de célula T com receptor de antígeno quimérico, chamada de CAR-T-Cell, reprograma células T do próprio paciente. A partir de amostras de sangue dos pacientes a serem tratados, os pesquisadores isolam o linfócito T, com o auxílio de um vetor viral, um novo gene, é introduzido no núcleo do linfócito T, que passa a expressar em sua superfície, um receptor capaz de reconhecer o antígeno específico do tumor a ser combatido. Ele é chamado de receptor quimérico porque é misto. Parte de um receptor que já existe no linfócito é conectada a um receptor novo, que é parte de um anticorpo capaz de reconhecer o antígeno CD19. Com essa modificação, os linfócitos T são redirecionados para reconhecer e atacar as células tumorais. Após 12 anos de pesquisa, a técnica já pode ser utilizada, sendo aprovada nos Estados Unidos, União Europeia e Japão. No Brasil por enquanto só é aprovada para câncer de sangue, mas ela pode ser utilizada para qualquer tipo de câncer. Atenção de pesquisa, a técnica já pode ser utilizada, mas ela pode ser utilizada, mas ela pode ser utilizada. Atenção de pesquisa, a técnica já pode ser utilizada, mas ela pode ser utilizada.